Esse é o rapaziada que acompanha o trabalho aí, o Everson Plaza novamente na área aí Mais um banjinho pra você comprar na minha loja virtual Everson Plaza mesmo que pode comprar o BR, se liga no som aí Bem macio aí O somzinho alto legal Beleza rapaziada aí, única peça Não sei se é verde ou se é azul, isso aqui é meio verde, né, verde Verde cor de mato, é esse mesmo, cor de árvore Beleza? Pode entrar na minha loja virtual Emerson Plaza Music e encomendar o seu aí E não esqueça também, ó Grande Arlington Tá querendo ficar com esse banj aqui, ó Acho melhor você com o reloj, porque senão ele vai ficar com esse banj De caixa de 10 aqui também, hein Única peça com o reloj que ele tá querendo comprar O câmera vem que tá atrás daí, ó Valeu, valeu rapaziada Um abraço